Nesta sexta-feira foi realizada a inauguração do Centro de Oportunidades do Pernambuco, uma parceria entre a Prefeitura Municipal do Carpina e o Governo do Estado. O Centro de Oportunidades fica localizado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 275, São José, próximo à pousada do Carpinteiro. O objetivo é fomentar a empregabilidade no município através da ampliação e trazendo novas ações que beneficiem a população. Estamos com a Secretária de Desenvolvimento Social, Edja. Edja, como foi essa parceria com o Governo do Estado? A gente já tinha uma conversa, eu conversei com o deputado federal Augusto Coutinho e com o prefeito Manuel Botafogo para a gente trazer o COOP junto com a agência de emprego aqui para a Carpina, que é a central de oportunidades. Então o COOP vem para toda a documentação civil, juntos aqui, centralizados, curso profissionalizantes, agência de emprego, enfim, ofertar isso para a população de Carpina para as pessoas possam empreender, desenvolver, trabalhar. É essa a intenção do COOP, a central de oportunidades, como o nome já diz, aqui para o município. E quais vão ser os serviços disponíveis aqui? A agência de emprego, carteira de trabalho, emissão de RG, emissão da junta militar, para quem precisar, a Jussepe, que o comércio precisava ir para Recife, tirar alguma documentação, eles vão vir aqui e a gente vai estar ofertando esses serviços, entre outros. E quais serão os horários de atendimento? De 8h às 1h da tarde e a parte do RG vai continuar o dia todo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. É isso aí, o Edja conceda a entrevista para o Giro Mata Norte. E para acompanhar mais novidades sobre a nossa região, sigam o Giro em todos os editos sociais. Obrigado. 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 Obrigado.